Chegamos agora na Unimed, tudo bem Rodrigo? Tudo bem Bruna? Unimed é o maior plano de saúde de Rio Preto, não é mesmo Rodrigo? É isso mesmo, aqui a Unimed Rio Preto tem todo o atendimento dos hospitais da região, ela tem 1.400 médicos credenciados e tem um pronto atendimento infantil 24 horas. E tem um plano de saúde que você paga mensalidades baixíssimas, né? Exatamente, é a Uniflex. Com a Uniflex você tem baixas mensalidades e a consulta e os exames você só paga quando utilizar. E tem a campanha do Dia das Crianças que está imperdível, como é que ela funciona? A campanha funciona da seguinte forma, você vem, faz o seu plano Uniflex com um dos nossos vendedores e você concorre a duas viagens para a Disney e a cinco tablets. Cada venda ganha um cupom, então se você tiver cinco pessoas na família são cinco cupons. Olha só que bacana e venha conhecer a nova loja da Unimed aqui no Shopping Guatemi, né? Exatamente, ficamos aqui no piso térreo no Shopping Guatemi, o telefone aqui da nossa loja é 3201-8954. Segurança para você e para os seus filhos? Plano de Saúde Unimed, vem pra cá!